Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Um lugar com uma super estrutura pra você escolher o seu próximo seminovo Tem seguradora, tem despachante, tem o que você precisa e ainda muitas boas ofertas no pátio Quer um exemplo? Vou começar falando pra você de Bert Veículos Que traz um New Civic LXS 2008 completo Inclusive com bancos em couro e automático Era R$ 48,800, tá por R$ 46,800, R$ 2.000 de desconto Que tal um 207 que a Gongra Multimarcas vai vender pra você? Ano 2009, prata completo esse carro Era R$ 31,900, eles baixaram os preços e caiu pra R$ 29,900 Autopolo Veículos separou pra você uma ideia Active Flex 2006, preta, completona, super bonita R$ 29,900 era o preço antes Agora você vai pagar R$ 27,900, tá bom demais, vem ver Pra fechar esse bloco, liderança automóveis Com um Celta 2006, prata, com direção hidráulica Esse carro custava R$ 19,900, agora tá por R$ 17,900 Auto Shopping Curitiba fica na BR-116, bem ao lado do Viaduto do Tarumã Mais de mil ofertas todos os dias esperando você Aproveita! 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 Obrigado.